Salve, salve, amigos do Astronomia em todo o mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos observar e analisar juntos as imagens apresentadas na última conferência de imprensa da NASA apresentando os mais novos resultados obtidos pela sonda New Horizons. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. No dia 24 de julho, a NASA fez uma nova conferência de imprensa para apresentar as novas imagens que estão sendo abaixadas, vamos dizer assim, que estão sendo feitos o download da sonda New Horizons. E o programa aqui de hoje é para apresentar essa série de imagens. Eu sei aí que ficou... eu fiquei um tempo sem gravar vídeo. Semana passada, infelizmente, não tive condição mesmo de gravar vídeo. Eu estava aí com a família, estava tirando umas... vamos dizer, umas férias, umas pequenas férias aí para a gente poder dar uma relaxada. E agora eu voltei, então eu peço aí desculpa a todos por passar mais de uma semana sem vídeo. E agora eu vim trazer aqui essa análise das novas imagens feitas pela New Horizons e que estão sendo baixadas aos poucos pela equipe de cientistas que cuidam dessa missão e vão sendo analisadas também aos poucos. Os cientistas começaram toda a conferência de imprensa falando que até dia 24 de julho apenas 5% dos dados haviam sido baixados da New Horizons. Isso aí, existe toda uma programação para que esses dados sejam enviados para a Terra. Óbvio que a sonda demora 4 horas e meia para o sinal sair da sonda e chegar na Terra. Isso aí não tem nada a ver com o tempo que vai levar para eles baixarem essas informações. As informações vão sendo baixadas aos poucos, existe toda uma programação. A primeira fase se encerrou com esses 5%, que foram esses dados principais, as principais imagens. Agora vai iniciar uma nova fase com outro tipo de dado, dados de engenharia, mais dados de telemetria que a sonda obteve de Plutão, vão ser baixados agora e esse processo todo vai durar aí provavelmente mais de um ano para ser concluído. Então eles vão baixando aos poucos, a sonda está cada vez mais se afastando, isso aí também não tem nada a ver. Uma coisa é o tempo que demora para o dado sair da sonda e chegar na Terra. A outra coisa é a programação que os cientistas fizeram para fazerem o download desses dados que estão lá armazenados na sonda. Eles sabem, os dados estão lá armazenados, está tudo seguro, só que aos poucos eles vão ser baixados para a Terra e isso aí vai levar um certo tempo. Então, até dia 24 de julho, 5% das informações haviam sido baixadas da New Horizons e agora vai seguir aí toda uma programação, provavelmente só vai ter uma nova conferência de imprensa no mês de setembro onde eles vão apresentar mais resultados, mas até agora a primeira fase eles consideraram, né, sido concluída com sucesso pela sonda, pela missão e por todos aqueles que estão trabalhando nessa missão. Eu vou então agora apresentar aqui uma série de imagens, falar alguns detalhes dela. A ideia aqui do vídeo não é se aprofundar muito em certos detalhes, digamos, muito técnicos, muito científicos, mas é apresentar para vocês os dados, as imagens e o que a sonda tem identificado de Plutão, que são coisas assim realmente sensacionais, está descobrindo um novo mundo realmente. Então, vamos começar aqui passando para vocês tudo que os cientistas, eles mostraram na última conferência de imprensa. A primeira imagem que eles mostraram foi esse aqui, esse aqui é um retrato, retrato de Plutão e Caronte. Então, são um retrato, vamos dizer assim, como se fosse um retrato de família de Plutão e de Caronte. Gente, os dois objetos aqui são mostrados em cores reais, então, essas aqui realmente são as cores de Plutão e de Caronte, os dois ali na mesma imagem, uma imagem muito bonita mesmo, feita pela sonda New Horizons. Depois dessa imagem, então, os cientistas mostraram esse mosaico de Plutão, Plutão completo, Plutão, vamos dizer assim, Plutão cheio para a gente. Muita gente já viu um mosaico muito parecido, a diferença desse mosaico é que a resolução dele é muito maior do que se tinha mostrado anteriormente. Como a gente tem uma informação com uma resolução muito maior, é possível, então, estudar regiões separadamente. E foi isso que eles fizeram. Então, eles primeiro mostraram a região norte ou a região superior desse mosaico. Então, o que a gente vê aqui é um terreno geologicamente muito modificado, então, diferente daquela imagem que a gente tinha de Plutão muito liso, nessa porção norte a gente consegue observar, sim, crateras, crateras de diferentes tamanhos, de diferentes formas, um terreno muito acidentado, muito geologicamente modificado, um terreno aqui em Plutão. Então, você tem crateras grandes, crateras com anéis quase escondidos, crateras com anéis mais delimitados. Essa é uma porção, vamos dizer, a porção superior do mosaico de Plutão em resolução muito maior do que se tinha anteriormente. Da mesma forma que eles fizeram com a parte norte ou com a parte superior do mosaico, eles fizeram também com a parte inferior. Então, eles mostram aqui agora a parte inferior do mosaico, que é dominada aí pelo Grande Coração, agora chamada informalmente de região Tombow, em homenagem a Clyde Tombow, o descobridor de Plutão, e também uma região muito interessante com a grande planície aqui, a planície Sputnik, essa grande geleira aí, daqui a pouco nós vamos ver mais imagens que eles mostraram dela, muito legal mesmo. E outras regiões aqui, regiões mais escuras, regiões com mais crateras, ou seja, uma interação e uma diversidade de terrenos, terrenos com muito novos, em termos geológicos, em termos astronômicos, e terrenos bem mais antigos, esses terrenos com crateras bem marcadas, terrenos mais escuros, muito mais antigos. falhas geológicas realmente enormes, mostrando que existe, ou existiu há pouco tempo em Plutão, uma atividade geológica intensa, porque muita boa parte da sua superfície aqui é marcada com esse tipo de falha, fraturas, esses lineamentos, coisas que a gente vê muito na Terra, vê muito na Lua, vê muito em Marte, nesses corpos que tiveram uma atividade geológica recentemente, em termos geológicos e astronômicos falando, e astronomicamente falando. Pois bem, depois eles mostraram esse outro mosaico, é aquele mesmo mosaico, só que agora em cor falsa. Aquele mosaico foi mostrado em cor verdadeira, e esse em cor falsa. Por que os astrônomos e os cientistas utilizam cores falsas para mostrar determinadas imagens? Porque essa cor que eles dão para as imagens, elas podem representar aquilo que eles querem aprender. No caso de Plutão e desse mosaico que eles apresentaram, a ideia era mostrar a diferença composicional dos terrenos que fazem parte de Plutão. Você tem a parte do coração, a região de Tombow aqui muito mais clara, você tem uma região aqui mais, vamos dizer, azulada, uma região mais escura ao lado do coração, e uma região aqui mais amarelada. Então essas cores aqui representando a diferença composicional observada na superfície do planeta anão Plutão. Então, muitas vezes os cientistas fazem isso, eles pegam uma imagem e em cima delas eles fazem um overlay de uma cor que representa aquilo que eles querem ver. Ou uma diferença composicional, ou uma diferença de elementos, ou uma diferença de radiação, tudo isso é feito de acordo com a necessidade que eles querem estudar naquele caso. Terminando essa parte de imagem, um primeiro dado científico interessante que foi mostrado na última videoconferência da NASA foi o estudo feito de Caronte quando a New Horizons passou atrás de Caronte. Então você tem aqui a linha da trajetória de Caronte, e aqui são as curvas que mostram aí a radiação que ela recebia. Para que eles fazem esse tipo de estudo? Porque uma das ideias e um dos objetivos da missão New Horizons era saber se Caronte tem ou não uma atmosfera. E medidas feitas dessa maneira aqui poderiam indicar a presença dessa atmosfera em Caronte. Quando a sonda passou, então você tinha uma medida aqui, correndo, 100% de radiação, digamos assim, chegando. Quando ela passou por trás de Caronte, do satamar, lua de Plutão, essa contagem caiu para zero, praticamente. E depois, quando ela saiu de trás de Caronte, aquela contagem voltou a 100%. Ou seja, usando esse instrumento, o hélice, não foi possível identificar uma atmosfera em Caronte. Mas os cientistas esperam ainda que exista, ou que possa ter a possibilidade de existir essa atmosfera em Caronte. Mas para isso, eles vão precisar de novos dados, que vão ser baixados aí no decorrer dos próximos meses, como eu falei. E esses dados vão poder fazer medidas, vão poder identificar diferente tipo de radiação, para eles chegarem à conclusão se Caronte tem ou não uma atmosfera, que esse é um dos grandes objetivos da missão New Horizons. Aí veio a primeira imagem que causou aí uma boa impressão, que causou uma comoção na plateia. Esse disco preto, que todo mundo está vendo aqui, é o planeta anão Plutão, visto depois que a sonda passou do planeta. Ela estava como se ela estivesse olhando num retrovisor, olhando ali um eclipse, né? Como se fosse um eclipse do Sol ali em Plutão. Você vê aqui o planeta, todo o disco preto dele. E em volta dele, a gente vê essa... como se fosse esse anel aqui mais brilhante. Bem, os cientistas, eles esperavam não... eles não esperavam ver essa regiãozinha aqui um pouco mais tênue, que é como se fosse uma neblina, uma névoa pairando sobre a superfície de Plutão. Isso aqui foi uma descoberta muito interessante. Os cientistas não esperavam jamais encontrar esse tipo de névoa aqui em Plutão. Então foi isso que essa imagem aqui revelou. Eles esperavam ver somente a superfície, essa região mais brilhante. Mas a região aqui, essa névoa, não esperava ser observada. E o que essa névoa é e qual que é a altura que ela atinge? Então eles fizeram um estudo aqui. Essa névoa, ela tem determinadas... diferentes camadas, né? Não é uma coisa... não é uma camada homogênea, mas assim uma camada heterogênea de névoa. Então você tem a superfície de Plutão, 31 milhas acima da superfície dele, ela tem um comportamento, que é essa parte mais brilhante, e 52 milhas acima é essa parte mais clarinha aqui. Para tudo isso acontecer, muito provavelmente existe um mecanismo funcionando aqui acima da superfície de Plutão. Então o mecanismo que eles estudaram foi exatamente esse aqui. A atmosfera de Plutão é rica em metano, que é o nosso CH4. Esse metano recebe radiação ultravioleta e ele começa a sofrer um processo de quebra. Então o metano, a partir daí, ele é quebrado. Então ele vira etileno e acetileno, C2H4 e C2H2. E isso começa então a precipitar sobre a superfície de Plutão. Então esse é um mecanismo que os cientistas acham, acreditam, que está acontecendo no planeta não Plutão. Então esse CH4, essa névoa, ajuda a cobrir a superfície com esse tipo de hidrocarboneto, com metano, com esse tipo de gelo que cai ali sobre a superfície do planeta não. Tudo isso aqui, óbvio, vai passar por muito mais análise depois que chegarem os outros dados. Isso aqui são hipóteses criadas a partir dos dados que eles estão recebendo agora. Lembrando de novo, só 5% das informações, eles esperam ter algo muito mais detalhado e uma explicação muito mais detalhada sobre realmente o que está acontecendo. Mas uma grande descoberta foi essa névoa cobrindo aí a superfície do planeta anão. Depois disso, uma outra medida interessante que eles divulgaram e que também surpreendeu os cientistas foi a medida de pressão na superfície de Plutão. Esse gráfico aqui é um gráfico histórico, feito de medidas, óbvio, com observações feitas aqui na Terra, de como a pressão na superfície de Plutão variou com o tempo. Por que a pressão varia isso? A órbita de Plutão tem uma excentricidade muito grande, então se Plutão está mais perto... A diferença, né, quando ele está perto do Sol e longe do Sol, é uma diferença, assim, marcante. Não é igual a órbita da Terra. A órbita da Terra é uma elipse, mas é quase que circular. A excentricidade é muito baixa, já a excentricidade da órbita de Plutão é muito grande. E isso faz com que a pressão na superfície do planeta anão varie bastante. Então, aqui são as medidas. Eram medidas somente crescentes. Não se tinha medidas feitas diretamente, mas agora com a New Horizons passou lá. Um determinado instrumento, chamado instrumento REX, está aqui. Ele fez a medida e mostrou que, na verdade, essa pressão é muito menor do que se havia medido anteriormente, ou do que se havia previsto anteriormente. Então, essa é uma outra grande descoberta. A pressão na superfície de Plutão é muito menor do que a pressão que se havia previsto anteriormente. Por quê? Agora vai começar todo o estudo para tentar saber por que essa grande diferença aqui na pressão. Visto que eles esperavam que esse gráfico aqui continuasse, né, essa tendência de subir, mas o REX mostrou, esse instrumento aqui mostrou que a pressão, na verdade, era muito mais baixa do que eles esperavam encontrar na superfície de Plutão. Depois disso, os cientistas mostraram aí que são todos esses dados, óbvio que para o grande público o que marca mais são as imagens, mas eles estão mostrando dados que estão comprovando que a telemetria funcionou muito bem, que os equipamentos científicos que lá estão na New Horizons funcionaram muito bem, fizeram as medidas que eles precisavam e que essas medidas estão sendo enviadas para a Terra com sucesso. Uma outra medida é essa aqui, que é em cima do disco de Plutão, em cima da planície Sputnik, ali no coração, identificar os tipos de gelo que compõem aquele terreno. Aquele terreno não é homogêneo, ele é composto por uma mistura de metano, que é o CH4, nitrogênio, que é o N2, e monóxido de carbono, que é o CO. Então eles têm gelos diferentes formando aqui. Por que a gente fala gelo? Porque a temperatura em Plutão é muito baixa. Esses elementos lá, eles existem, só que existem de forma congelada, então na forma de gelo. Então você tem gelo de metano, gelo de nitrogênio e gelo de monóxido de carbono nessa regiãozinha aqui, estudada pelos instrumentos da New Horizons. Lembrando de novo que isso aqui são medidas feitas para mostrar para os cientistas que tudo correu muito bem, que as medidas estão lá, que elas vão sendo baixadas aos poucos. O que importa mesmo para o grande público é isso aqui, são as imagens. E aí, essa aqui é uma nova imagem feita ali da região da planície Sputnik. Então a gente vê aqui a planície muito legal, aquela geleira mesmo, parece que a gente está em cima da Antártica. E uma resolução muito maior. Então essa resolução dessa imagem aqui já é muito maior do que a última que eles haviam mandado. Então aqui está a escala. E agora nós vamos fazer um zoom e analisar aqui essa regiãozinha superior primeiro e depois fazer uma análise aqui na região inferior dessa imagem, nova imagem mandada da sonda New Horizons. Então olha que coisa interessante realmente que a sonda mostrou. O que a gente vê aqui é como realmente a gente viesse sobrevoando a Antártica e aqueles grandes blocos de gelo parecem estar se movimentando na superfície de Plutão. Isso é muito legal. Eles fizeram até um gráfico aqui mostrando o gelo andando. Então está aqui, está vendo? O gelo de nitrogênio, como que ele flui. Essas células poligonais como se fossem aqueles blocos, grandes blocos de gelo se encontrando. Gelo de nitrogênio se fluindo. E o mais legal, que acima, ao norte dessa grande planície, o que a gente vê aqui é uma região totalmente diferente. Uma região rugó, uma região muito mais acidentada. Então a gente vê aqui uma série de montanhas, uma série de crateras. Então uma região muito diferente dessa aqui e muito próxima. Essa região aqui é uma região muito mais antiga, com essas montanhas, essas crateras. E aqui a planície Sputnik, muito mais nova, uma geologia muito mais nova, um terreno renovável. Mostrando ainda esse movimento, esse fluxo que existe, fluxo de gelo que existe na superfície de Plutão. Por que que existe esse fluxo de gelo? Será que existe, esse gelo está sobre um oceano, uma coisa mais líquida, e aí ele começa a se mover? O que será que está fazendo com que esse gelo aqui se movimente em Plutão? Será que ele está se movimentando hoje, ou isso aqui já é um passado? Mesmo que seja um passado, não é um passado tão antigo assim. Então os cientistas deixaram bem claro que a gente fala assim, atividade recente, não quer dizer que é agora. Mas pode ser uma atividade recente em termos geológicos, em termos astronômicos. Porém, o que se vê são padrões muito parecidos com aqueles quando a gente sobrevoa, quando a gente vê imagem de satélite que sobrevoou a região antártica da Terra. Muito, muito parecido mesmo. Depois disso, a gente fez também, fizeram também um zoom na região sul, e aí uma região muito diferente. Então a gente vê aqui em cima a planície Sputnik, aqui os pedaços de gelo de novo, e aqui a nova cadeia de montanha que eles descobriram. Essa cadeia de montanha aqui do lado é a cadeia de montanha Norgay, e agora eles descobriram uma outra cadeia de montanhas aqui, que eles deram o nome de cadeia de montanhas Hilary. Então aqui está, com todos os nomes, tudo direitinho para a gente analisar. Então a planície Sputnik aqui, os polígonos de gelo, as montanhas Norgay desse lado e as montanhas Hilary desse lado. Esse nome Hilary foi dado em homenagem a Edmund Hilary, que junto com Norgay foram os primeiros humanos a escalarem o Monte Everest. Então eles homenagearam aqui os dois primeiros seres humanos a chegar no topo do Monte Everest, dando aí o nome dessas montanhas. Então duas cadeias de montanhas e a planície aqui. E atrás da cadeia de montanha, um terreno muito mais antigo, cheio de crateras. Então a gente vê aqui várias crateras, aqui como se fosse um gelo mais fino depositado sobre esse terreno. E o mais legal aqui que eles identificaram é essa cratera aqui, bem grande, só que ela toda preenchida com esse gelo. Então é como se esse gelo assim tivesse depositado e preenchido todo o interior da cratera. Algo muito, muito interessante mesmo. De novo, esse terreno em cima da cratera da planície Sputnik, um terreno geologicamente muito mais novo. Esse terreno aqui embaixo, todo cheio de cratera, um terreno muito mais antigo. E esses terrenos aparentemente estão em interação. Como é essa interação? O porquê disso? Nós vamos ter que esperar. Vamos precisar de mais dados, novas medidas, medidas diferentes para que se possa fazer esse tipo de análise. Mas o que Plutão tem mostrado é que ele, como disse o próprio Alan Stern, e ele até justificou de porquê estarem homenageando os dois montanhistas que chegaram no topo do Monte Everest. Ele falou que o Plutão está sendo como se fosse o Everest da exploração do Sistema Solar. Então, muita coisa tinha se descoberto no Sistema Solar, mas parece mesmo, como diz o próprio Alan Stern, que o melhor ficou para o final. Então, muito, muito legal mesmo. Eu repito sempre isso, porque realmente é impressionante a gente ver esse tipo de formação. Como pode ter um terreno tão jovem como a planície Sputnik, tão perto de um terreno tão antigo como essa região aqui, com esse nome, região Citúlio. Todo repleto de crateras, mostrando que é um terreno muito mais antigo, realmente, e essas crateras aí preenchidas com esse gelo mais fino. Então, a sonda New Horizons aí realmente representando e mostrando um mundo totalmente novo para todos nós. Só para terminar aqui, eu coloquei, eu sempre coloco, vale a pena, essa aqui é a imagem da equipe que participou aí da última conferência da NASA. Esse cara aqui, o segundo da esquerda para a direita, esse é o Alan Stern. Ele é o principal pesquisador da missão New Horizons. Aqui está todo mundo, cada um desses cientistas aqui responsável por um tipo de análise. Um cuida só da parte da atmosfera, um cuida só da parte da geologia e da geofísica. O outro cuida só da parte dos instrumentos, o outro cuida só da parte de Caronte. Então, é tudo muito bem dividido. Eles vão ter muito trabalho agora. Então, agora eles começam a entrar na segunda parte de download de dados que vão receber da sonda New Horizons. O legal aqui é a frase, né? Plutão, Ice World of Wonder. Então, é um mundo congelado de maravilhas. Que são essas maravilhas que a sonda New Horizons está realmente mostrando para todos nós. Então, muito, muito interessante todas essas imagens novas. Então, lembrando que essa conferência aconteceu no dia 24 de julho de 2015. Foi sexta-feira passada. E a próxima conferência de imprensa provavelmente vai ser só em setembro. Até lá, eles vão baixar mais dados da sonda. Vão analisar com cuidado esses aí. E vão apresentando aos poucos os resultados. Então, digamos assim, que a primeira fase da missão New Horizons realmente acabou. E acabou com sucesso. Com eles mostrando o que precisava ser mostrado até o momento. Agora, vamos partir para as outras fases de obter esses dados e analisar esses dados. O que ficou de legal nisso é a imagem da atmosfera de Plutão apresentando aquela névoa. Que era uma coisa que ninguém sabia que existia. Então, ele tem uma névoa muito parecida com Titã. Titã também tem essa névoa. Quando são feitas imagens de ocultação da sonda, ela mostra essa névoa acima da superfície. Um processo pode ser meio que parecido, porque lá também tem esse tipo de hidrocarbonetos. Mas isso é o que marcou. E as imagens ali da cratera, da planície Sputnik com mais alta resolução. Mostrando que ela lembra muito a Antártica mesmo. E mostrando que aqueles blocos de gelo, diferentes tipos de gelo, podem estar se movimentando ali dentro daquela grande planície. Numa parte e na outra. Como pode ter um terreno tão antigo, tão perto de um terreno tão novo. O que aconteceu? Como que eles estão interagindo? Isso aí são as grandes dúvidas que vão ficar para as próximas conferências. Muito bem pessoal. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Analisando aí para fechar com chave de ouro essa primeira fase dos dados enviados pela New Horizons. Então, essa era a ideia do vídeo. Desculpa novamente eu ter passado a semana passada sem trazer vídeo para vocês. Agradeço a todo mundo que continua indo no canal. Que continua deixando os comentários. Aos poucos eu estou tentando responder. São muitos comentários. Isso é muito legal. Continue deixando aí nos comentários. Eu estou respondendo aos poucos. Todo mundo. Tenta justificar ali o que todo mundo está pedindo. Se você quer que eu faça algum vídeo, deixe ali também. Eu tenho uma listinha aqui dos vídeos que eu vou fazer aí na sequência. Para a gente poder interagir mais. Estou gravando naquele setup de novo. Espero que vocês estejam gostando. A imagem, o som, aparentemente está tudo correndo bem. Se tiver alguma reclamação também, deixe aí embaixo. Pode escrever qualquer coisa. Podem reclamar. Podem fazer o que vocês quiserem. A gente vai conversando. É esse feedback de vocês aí que faz com que a gente tente melhorar a maneira de falar. A maneira de se expressar. A maneira de mostrar. Trazer vídeos interessantes para todos vocês. Então eu queria agradecer a todo mundo que está aí interagindo no canal. Está muito legal isso. E a ideia é eu vou continuar trazendo esses vídeos para vocês. Espero não deixar mais um gap tão grande assim de uma semana. E vamos torcer aí para setembro ter novas imagens da New Horizons. Enquanto isso, acompanhe lá no spacetoday.com.br Novos posts. Sempre que sair uma imagem interessante de Plutão, eu vou postar lá. Quando tiver um material mais assim, mais parrudo, a gente vem aqui e grava um vídeo para analisar esse material com vocês. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani. Eu sou editor do blog Space Today. E você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho